E a Conferência League define os clubes aí que vão para as quartas de final, mas a grande expectativa era o clássico que ia acontecer aí nas oitavas de final. Eu sou Marco Antônio do canal Batendo Bola. É, na Conferência League, o terceiro campeonato mais importante da Europa, né, ia acontecer um clássico importante, muita expectativa, porque o primeiro jogo foi 0x0, era entre o Aston Villa e o Ajax da Holanda, o poderoso Ajax. Só que o Aston Villa não tomou conhecimento do Ajax, jogando em casa, venceu, venceu muito bem por 4x0 e segue na competição para as quartas de final, como candidato favorito ao título aí, o Aston Villa, que vem fazendo boa campanha na Premier League, apesar de ter perdido o último jogo do Tottenham, né, por 4x0, mas está muito bem classificado, está ali em quarta posição. Enfim, comenta aí, para a Conferência League, o Aston Villa é favorito ou não? Comenta aí, curta, compartilhe.